Música Na dor nasce um irmão, um amigo na dor É conhecido quem tem união e os que vivem em amor Aleluia, glória a Deus, bom dia a povo de Deus, bom sábado Hoje é sábado dia 21, dia de estarmos no estado do Maranhão É sim, eita glória Glória a Deus, bom dia, bom dia, bom dia pastor, bom dia Família Pão da Vida, que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse sábado Sim, em nome de Jesus Nós vamos estar ali no Maranhão, daqui a pouco né Pois é amados, queridos Nós queremos aproveitar e convidar vocês para estar conosco logo mais às 18 horas É você que nos acompanha de Maranhão, vai lá É Essa é a porção de Deus dessa manhã Hoje sábado é às 18 horas E amanhã domingo será Às 9 da manhã com a Santa Ceia Para cearmos juntos nessa festa de Jesus Cristo Vai ser no auditório do Centro Pedagógico Paulo Freire, na Universidade Federal do Estado do Maranhão Na Avenida dos Portugueses, 1966, Vila Macanga, São Luís, capital do Maranhão E vamos estar lá com o pastor Leônidas, pastora Ari, pastora Joa Sanete, pastora Ângela Berti Que amanhã, domingo, vai estar conosco também Porque hoje ela está pregando em Imperatriz do Maranhão Na Igreja Evangélica Mudança de Vida Na rua 7 de setembro, 990, bairro Santo Inês Queremos já abraçar todos lá Desta igreja maravilhosa Onde vai acontecer o encontro profético às preciosas Com a participação da Levita Beth Santana de Açailândia Que vai estar louvando a Deus A pastora Ângela vai levar a palavra E a Levita vai adorar o nome de Jesus E você é convidada especial Só confirmando, não esqueça Hoje, agora às 18 horas, 6 da tarde Nós vamos estar em São Luís E amanhã, eu, a pastora Joa Sanete O pastor Leônidas, pastora Ari Estaremos às 9 da manhã Hoje é 6 da tarde E amanhã, 9 da manhã Com o culto de Santa C Com a presença também da pastora Ângela Nós queremos contar com você E com a sua família Amém, meus amados, queridos Nós queremos convidar a todos Em nome de Jesus E nós vamos falar hoje Sobre a palavra de Deus A palavra de Deus, irmãos Irmãos Às vezes a gente fica pensando Por que a Bíblia Sagrada É um livro tão perseguido Por que a Coreia do Norte Não aceita que a Bíblia seja pregada A China não aceita Outros países não aceitam Sabe por quê? Porque ela é uma palavra poderosa Não é uma arma É um livro Mas é a boca de Deus falando E quando Deus fala Ele nos instrui Ele nos ensina Se todos os governantes do mundo Fossem sábios Ele ia querer que todo o seu povo Tivesse conhecimento da palavra de Deus Porque isso ia evitar muitos erros, amor A palavra de Deus é um tesouro precioso Que nós podemos encontrar nas nossas vidas Quando nós baseamos a nossa existência na Bíblia Somos verdadeiramente felizes Deus se revela A nós através da sua palavra Com a ajuda da Bíblia Podemos diferenciar o certo do errado Aprender a viver de maneira A agradar a Deus A valorizar a vida A valorizar a família A valorizar as pessoas Que nós amamos Veja o que diz a palavra de Deus Em 2 Timóteo Capítulo 3 Versículos 16 e 17 Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução na justiça Para que o homem de Deus Seja apto E plenamente preparado Para toda boa obra Aleluia Que palavra maravilhosa É sim Você está vendo como a palavra de Deus Instrui, prepara Olha o Salmo 119 Versículo 105 A tua palavra é lâmpada Que ilumina os meus passos E luz que clareia o meu caminho Aleluia Você está vendo como seria Muito melhor que os governantes Do mundo inteiro Amassem a Bíblia Porque quando o povo Está lendo a Bíblia Está praticando o que está escrito Não dá trabalho para as autoridades Porque temem a Deus Porque quer ser salvo Então evita o pecado E evitando o pecado Evita problemas judiciais As cadeias não estariam tão cheias De verdade? Com certeza A Bíblia Sagrada Nos ensina A respeitar as autoridades A obedecê-las Então a Bíblia Também é Um código de conduta Maravilhoso Hebreus capítulo 4 Versículo 12 Pois a palavra de Deus É viva e eficaz É mais afiada De qualquer espada De dois gumes Ela penetra Até o ponto De dividir Alma e espírito Juntas e medulas E julga o pensamento E as intenções Do coração Aleluia Glória a Deus A palavra de Deus Fala de um juiz justo É verdade Do seu poder Para dividir o bem do mal Para instruir Para iluminar A vida das pessoas Veja o que Jesus disse No monte da tentação Em Mateus 4 4 Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda palavra Que procede Da boca de Deus Nem só de pão Viverá o homem O homem vive Da palavra de Deus A palavra de Deus Nos ensina A viver com o suor Do nosso rosto A não querer Dar prejuízo a ninguém Não querer o mal De ninguém Não querer tomar Nada de ninguém Cumprir os nossos deveres Não passar os pés Pelas mãos Veja o Salmo 119 Versículo 11 Guardei no coração A tua palavra Para não pecar contra ti Guardei no meu coração Senhor A tua palavra Para não cometer pecado Contra ti A palavra de Deus Santifica Olha Jesus Falando em João 17 E 17 Santifica-os na verdade A tua palavra É a verdade Santifica-os na verdade Aleluia Olha o Salmo 119 Versículo 89 A tua palavra Senhor Para sempre Está firmada Nos céus Louvado Seja Deus Provérbios 30 Versículo 5 Cada palavra de Deus É comprovadamente pura Ele é um escudo Para quem nele Se refugia Meu Deus Que palavra A palavra de Deus Também é fogo É martelo A palavra de Deus Chega a dizer Que divide A alma Do espírito Ossos e medula E é martelo Que esmiúça a penha Que destrói A rocha vulcânica Veja aqui Jeremias 23 29 Não é a minha palavra Como fogo Pergunta o Senhor E como martelo Que despedaça a rocha Aleluia Está vendo o poder da palavra A palavra de Deus A palavra de Deus É algo tremendo Meus irmãos E nós precisamos Entender isso Mas para entender É preciso praticar Aleluia Não adianta nada Você ter conhecimento Bíblico Mas não praticar Conhece porque lê Conhece porque estuda Mas não pratica A palavra de Deus A palavra de Deus Nos ensina A ouvir E obedecer Colocar em prática Em nossas vidas Tiago capítulo 1 Versículo 22 Sejam praticantes da palavra E não apenas ouvintes Enganando vocês mesmos Se você é apenas ouvinte Você está enganando A você mesmo O praticante É aquele que ouve Entende E faz o que Deus manda Aleluia Josué capítulo 1 Versículo 8 Não deixe de falar As palavras deste livro Da lei E meditar nelas De dia e de noite Para que você Cumpra fielmente Tudo que nele Está escrito Só então Os seus caminhos Prosperarão E você será Bem sucedido Você está vendo Que quem pratica A palavra de Deus A palavra de Deus Diz que os caminhos Serão prósperos E você será Bem sucedido Em tudo que você fizer Por que? Porque você tem A direção de Deus A palavra de Deus Nos dá a direção Para seguirmos As nossas vidas Salmo 33 Versículo 4 Pois a palavra Do Senhor É verdadeira Ele é fiel Em tudo o que faz A palavra de Deus Fala da sua fidelidade E você sabia Que a palavra de Deus É um alimento? É um alimento Veja o que disse O profeta Jeremias No capítulo 15 Versículo 16 Quando as tuas palavras Foram encontradas Eu os acomi Elas são a minha alegria E o meu júbilo Pois pertenço a ti Senhor Deus dos exércitos Aleluia Aleluia E a palavra de Deus Nos instrui A nos preparar Para os momentos Difíceis da vida Aleluia Veja o que está aqui Em Efésios 6 17 Use o capacete Da salvação E a espada Do Espírito Que é a palavra A espada do Espírito É a palavra De Deus Nós vamos orar Na nossa oração Nós vamos pedir a Deus Exatamente Que nos dê Conhecimento da palavra Que nos ensine A aprender E a viver A santa e poderosa Palavra de Deus Ore conosco Pai Pai Santo Deus amado Nós queremos aprender Deus Derrama da tua Sabedoria Sobre nossas Líder Nos ensina Pai querido Deus amado A viver Senhor Caminhando Nas veredas Da justiça Por amor Do teu Santo e maravilhoso Nome É Deus Abençoa Todos que estão Conosco Todos os dias Abençoa Deus Os inscritos No canal Os que dão Like Deus Os que compartilham Deus Abençoa Nossos dizimistas Nossos ofertantes Que mantêm Esta obra Pai querido Atende as orações Dos que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da vida Abençoa meu Paisinho Derrama do teu Santo Espírito E nos ensina a viver Na tua santa e maravilhosa Presença Obrigado Deus Obrigado Pai Porque o Senhor Tem nos sustentado O Senhor tem nos abençoado Nós queremos também Orar Senhor Pelo culto de hoje Às 18 horas Em São Luís do Maranhão Coloca a tua mão Poderosa Senhor Sobre este lugar Opera milagres Maravilhas Curas Prodígios Deus Para o teu nome Ser glorificado Derrama do teu Espírito Santo Além Senhor Abençoa Deus O Pastor Leônidas A Pastor Ari Sua família Os irmãos Que vão estar conosco Senhor Nessa visita nossa Ao Estado do Maranhão Que todos possam Sentir a tua presença Ser cheios Do teu Santo Espírito Eu peço A tua bênção Sobre estes cultos Que vamos realizar O de hoje E o de amanhã Porque tudo Deus É para a glória Do teu nome Louvor do teu nome E é por isso Meu Paisinho Que nós estamos aqui Orando Pedindo Senhor Para que o Senhor Estenda a sua mão santa Sim meu Pai Daqui nós queremos Estender as mãos Sobre o auditório Do Centro Pedagógico Paulo Freire Na Universidade Federal Do Maranhão Estender nossas mãos Ali para a Avenida Dos Portugueses Dezenove e meia meia Na Vila Macanga Sim Daqui Senhor Já orando Para o Senhor Santificar este lugar Deus Ah Pai querido Nós sabemos Que o Senhor Vai estar lá Quando chegarmos Nós sabemos Que o Senhor Vai operar milagres Maravilhas Que o Senhor Vai restaurar Que o Senhor Vai restituir Que o Senhor Vai abençoar Vidas que vão estar ali Deus Para ouvir falar Da tua igreja Pão da vida Mas especialmente Falar do teu nome E da tua santa palavra Abençoa Abençoa Dile com o maior número De pessoas possíveis Não esqueça Esteja lá conosco Em São Luís do Maranhão É você que mora ali Pelas Redondezas Vai e leve mais um Hoje é manhã E tem uma palavra Para você Hoje é as seis horas E amanhã nove da manhã Cuta e santa ceia Para você ser conosco Amém Glória Deus abençoe Fiquem na paz Deus abençoe poderosamente A sua vida Daqui a pouquinho Toda a sua família Daqui a pouquinho Tem um cuto no lar Fiquem na paz Deus abençoe poderosamente Em nome de Jesus Amém Amém